Nuno, boa tarde! Boa tarde a você, Santiago. Boa tarde ao João Paulo Monteiro, ao Neutel, vereador aí de Itapajé, ligado com você na Maldiência do Rádio. Hoje é sexta-feira e nós também passamos ali pelo cerco militar. Lá encontramos muitos amigos, dentre eles o presidente da Assalce, Luiz Edson Corrêa Salles, que também recebe tudo muito bem. Todos os servidores da Assembleia com uma feijoada, muito show de bola. Lá encontramos o Dedé Nogueira, que é justamente o pai de todos os assessores da Assembleia. Dedé é mais conhecido em vários gabinetes. Quer ver o Jonas? Mandar um forte abraço para o nosso amigo Dedé Nogueira. Todas as vezes que eu precisei dele também, ele nos ajudou. Um abraço ao ouvinte do programa João Paulo Monteiro. Acompanhe o seu trabalho, acompanhe o trabalho dos radialistas do Ceará, nosso amigo Domingos Tavro também. O Dedé diz que quem não nasce para servir, não serve para viver. Avanche, Dedé Nogueira, lá no Zé Valde, Cabarra e Bom, gente boa, ligado com você. Abraça também o doutor Fernando Colares, que é decano, é 27 anos de Assembleia, de interrompso, vários mandatos. E também todos os amigos que eu encontrei por lá, encontrei o chefe de gabinete da primeira secretaria do deputado Dicimoto, o doutor Valfano Coutinho, que é gente muito boa, advogado, ligado com você nesse momento. No momento por lá, a Jaqueline de Sampaio, jornalista, outros amigos também, a Ruth Farias, que é aí do gabinete da deputada da Erlânia, nesse momento para bustar de luto, porque foi praticamente surpreendido com a morte de um dos assessores do deputado Genesias, que ontem, covardemente, teve a vida ceifada nessa violência aí desencandeada em todo o Brasil. Aqui no Ceará não é diferente. Mas vamos falar de coisa boa, porque, meu caso Santiago, o governo do Estado já injetou no serviço médico do Estado, o ISEC, 11 milhões de reais. Portanto, você que é servidor do Estado, da Polícia Militar, qualquer servidor do Estado do Ceará, que usa o ISEC, que é o serviço, é a assistência médica do servidor do Estado, pode aí contar agora com um suporte de 11 milhões de reais que o senhor governador Camilo Santana já autorizou para melhorar e ampliar o atendimento do ISEC. E, falando em saúde, o Ceará zerou a fila aí de espera para a cirurgia de lá do Leporino. Em 20 anos de parceria, meu caso Santiago, o Hospital Infantil Albert Seib, do Estado do Ceará, e a Organização Médica Voluntária Operação Sorriso, conquistaram aí o feito histórico. Mas quem tem os detalhes aqui, rapidamente, no programa João Paulo Boteiro, é a Mafisa, ela que é muito ligada, a Mafisa de Melo Portela, é a diretora-geral do IAS, justamente desse hospital BetSabe, e ela explica aqui que, em virtude dos bons resultados de atendimento e das cirurgias mensais, já realizadas pelo governo, está na parte do próximo ano, a Operação Sorriso vai deixar de ser realizada anualmente. Vamos ouvir esse momento com a Mafisa. A Operação Sorriso se realiza há 20 anos, no Hospital Infantil Albert Seib, e esse ano será o último ano em que ocorrerá a Operação Sorriso de forma sequencial, todo ano. Daqui por diante, ela será feita só quando for necessário, pois o Hospital Infantil Albert Seib, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, já está realizando 36 cirurgias por mês, o que atende a demanda de nossos pacientes e cirurgiados. É o Estado cumprindo a sua missão com a população. Isso é lamentável, mas vamos ver quando tiver uma oportunidade aí para atender a demanda dessa situação. Meu cara, senhor Tiago, a Receita Federal, falar em Receita, a Caixa Econômica está quebrada, você ouviu, senhor Tiago, quebrada, não está ocupando os mutuários. Quem quiser financiar apartamento, carro ou qualquer outro tipo de bem, tem que ser em outros bancos, porque a Caixa Econômica foi quebrada por essa gestão passada do PT e outros partidos que realmente saquearam o Brasil. É bom dizer que o governo do Lula, da Dilma, deixou o país em pratos limpos, como diz no popular. Então, o que se faz é dizer que a Caixa Econômica está quebrada e não está mais atendendo, reduziu muito a essa questão de financiamento da casa própria e está difícil agora. Vamos esperar que esse próprio apelo que está aí no poder, o Michel Temer, que não sei se vai dar certo, terminar o governo dele, possa realmente fazer algo pela população, porque em 2018, todos nós devemos demitir todos aqueles que são mau caráter, que assaltam o Brasil, que não têm compromisso com ninguém, que não são representantes do povo. Então, você está convocado aí para no dia 3 de novembro de 2018 e as urnas para realmente demitir quem não tem futuro e botar realmente seu representante no poder. Portanto, é lamentável a situação, o país, ninguém sabe como é que vai ficar daqui para frente. Mas, como eu disse a você, para concluir o nosso trabalho em menos de um minuto, a Receita dispensa autenticação de documentos e serviços. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília, é a repórter Priscila Mazenotti. O reconhecimento de firma ou autenticação de documentos nos serviços da Receita não é mais necessário. A portaria publicada no diário oficial libera esse tipo de exigência. A ideia é diminuir a burocracia e permitir mais rapidez e simplificação no atendimento. Agora, basta apenas que, na hora de pedir algum serviço, o contribuinte apresente os documentos originais de identificação. Segundo a Receita, a apresentação de cópias simples de documentos, desde que acompanhadas dos originais, vai permitir a autenticação do documento pelo servidor da Receita. O reconhecimento de firma vai ser exigido apenas nos casos em que a lei determinar ou quando houver dúvidas fundadas quanto à autenticidade da assinatura. A medida tem como base um decreto editado em julho deste ano, que prevê o princípio da presunção de boa-fé e a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Na Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E para concluir os nossos cinco minutos que você nos deu aqui na Assunção, muito grato ao senhor João Paulo Montetti do programa, dizer a você que quem está ligado com a gente é o nosso amigo Carlos Federico Gomes, que vem muito bem e critica os políticos que realmente não têm escrupulo com a sociedade. São realmente sugadores do poder público. Oi, Jonas. Oi, não. Oi, Jonas. Não é só os políticos que têm que explicar sobre a questão financeira, desvio de recursos públicos. Não. Aqui, eu vi aqui no site de notícias, aqui do Estado do Ceará, que o presidente da OAB, Marcelo Mota, precisa explicar para onde foi esse dinheiro. Sabe qual foi o dinheiro? Qual o dinheiro? 29 milhões e 300 mil entre janeiro e maio só com cartão corporativo, viu? Essa informação saiu agora nesse site de informação. Dentro da sua participação, eu vou te dar mais um minuto, viu? Olha só, o presidente da OAB, os advogados do Brasil, no Ceará, doutor Marcelo Mota, precisa explicar onde foram gastos 2 milhões, não é 2, não é 29, 2 milhões e 333 mil reais com o cartão corporativo da instituição entre janeiro e maio deste ano, extrapolando o saldo de 2 milhões 960 mil reais. Está vendo, Jonas Mello? Está certo. E com a palavra do senhor Marcelo Mota, o presidente da OAB, deverá vir à imprensa explicar o que realmente aconteceu para justificar essa questão. Com certeza, ele tem que vir sim falar e explicar com riqueza e detalhes sobre essa gastança lá na ordem dos advogados do Brasil, secção Ceará. Para concluir o nosso trabalho, o assalto aí pequeno no Pinabu, o Severo Contabilidade, tem aí o seu Jairo, que é contador, gente muito boa, se você precisa de um contador, você procura aí ligar para a Severo Contabilidade, vou dar aqui o endereço rapidamente, que é nosso ouvinte, carteira assinada, gente muito boa. Pode ficar a vantagem. O telefone dele aqui é 3226-1792, e, gente boa, o João Severo, que é contador e ouvinte do programa. Ele tem ali escritório na Rua Barão do Rio Branco, 171, quarto andar, sala 429 do Edifício Dobráis, e todos os dias está ligado na Associação. Abraça também, o Osmar Baquite, deputado estadual, ligado com você, Guni Arruda, deputado estadual, o nosso amigo, gente boa, Chico Carlos, lá no Candidato, nosso companheiro de imprensa, o Fábio Timbó, que é da OAB, ele também está ouvindo o programa agora, o secretário-geral e adjunto e corrigidor-geral da OAB, que deverá também falar sobre esse assunto. E a promotora de justiça, a Iestes Meire, Gondim Pinheiro, lá de Iguatu, daquela família lá de Iguatu. Também falar em Iguatu, abraçar a deputada Miriam Sobreira, a Adelaine Noronha e os amigos que sintonizam a maior audiência do rádio. Abraça o Igor Loyola, está ligado com você, o pequeno Salomão, jeito muito bom, que vai continuar a profissão aí de comunicador do rádio, ser o dono da rádio, a assunção futuramente aí. Mas, fico por aqui, desejo a você um excelente noite de semana, abaixando também a Dona Penha, lá no Itapajé, a mãe do João Paulo Monteiro, ao João Paulo Monteiro, nosso amigo Nelteo Monteiro, vereador, atuante aí do município de Itapajé. E lembrando que amanhã o PMDB fará encontro em Solonópolis. Você vai enquanto do PMDB, meu caso Santiago? Não, não, não posso ir não, viu? Pois está certo, pois todos os PMDBistas que realmente farão aí um grande evento em Solonópolis para discutir as reformas, os assuntos, as filiações do PMDB, que tem a frente ao senador e presidente do Congresso, o ministro Oliveira, Daniel Oliveira, e todos os filiados do PMDB que estão nessa cidade para fazer o seu grande encontro regional desse partido junto ao Valdenso do Senado. E por aqui, desejo a todos um excelente final de semana, se Deus nos permitir, retomaremos com mais informações, um abraço também ao Joaquim Noronha, gente boa, tem capo com a gente e os amigos da Assunção. Eu volto na segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais informações da Maldiante do Rádio que segue com a Rivaldo Santiago. Tá, ouvimos o nosso companheiro repórter Jonas Mello com todas as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, falando em Assembleia, tem várias matérias aqui para exibir nesta segunda meia hora temos entrevista com o deputado Sérgio Aguiar, falando sobre a questão do TCM, sobre o debate com o deputado Heitor Ferrer, nós também gravamos com o deputado Heitor Ferrer, tem várias matérias aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Abraçar aqui o deputado Sérgio Aguiar que está ouvindo o programa. Vamos ao intervalo, aí na volta a gente volta com as matérias aqui.